Estou carimbando sua passagem para o partilão Eu gosto assim a mostradinha Eu gosto assim a mostradinha Olha só, sua rabeta virou quase a morte Vou carimbar sua raba sem dó Vou carimbar sua raba sem dó Vou carimbar sua raba sem dó E aí, calma aí Mais dez centavos de crocance Ela vem pro pali junto com sua amiguinha Vai cagando na minha piti, recolando sapatinha Ela tá metendo uma lá da falinha de marquinha Ah, mostradinha, gostasse Ela vem pro pali junto com sua amiguinha Vai cagando na minha piti, recolando sapatinha Ela tá metendo uma lá da falinha de marquinha Ah, mostradinha, gostasse A LDP não, IADV não, IADV não Eu gosto assim a mostradinha Eu gosto assim a mostradinha Jogando a raba no chão E aí, olha só, sua rabeta virou quase a morte Vou carimbar sua raba sem dó Vou carimbar sua raba sem dó E aí, calma aí Mais dez centavos de crocance Ela vem pro pali junto com sua amiguinha Vai cagando na minha piti, recolando sapatinha Ela tá metendo uma lá da falinha de marquinha Ah, mostradinha, gostasse Ela vem pro pali junto com sua amiguinha Vai cagando na minha piti, recolando sapatinha Ela tá metendo uma lá da falinha de marquinha Ah, mostradinha, gostasse A LDP não, IADV não, IADV não Esqueça a palma, por isso é não Mas dá um mato Eu cria